Então fala rapaziada, beleza, 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 então a gente tá começando, não tá começando né, já começou, eu e tem que comprar, gente vai ser 10 dias de vídeo, então fica preparado aí que vem lá, então vocês podem ver agora, tá aqui ó, já tá de noite, já tá de noite, já tá de noite, o céu não dá pra mentir né, então, lembrando aqui, eu ia falar pra vocês que eu não saio ainda, faz o ranço, amigo, eu tô aqui desde as 3 horas, já são 5 horas, é, 5 horas, então, 7h55, eu fui 3 horas, então já tô aqui, quase umas 5 horas pra lá, mas, eu tô aqui, tô cansativo, depois da manhã, que eu tenho que sair, cansativo, então, gente, minha mãe trazer as comidas, não tem nada contra a regra, de trazer comida ou nada, só tem que ficar aqui, então, não tem regra nenhuma, não tem alguém, tem as vezes, sei lá, então, esse aqui, meu avô morreu bem aqui, foi velado aqui, meu pai falou assim, eu quero ver esse menino sair rápido, mas, o seu avô foi velado aqui, eu já falei que eu superei isso, faz 6 anos que eu, não tenho medo mais disso, não tá de boa, eu não apago nada das luzes, então, tá de boa, gente, já se inscreve no canal, e, deixa o seu like, comenta aí, quem ia fazer isso, quem tem a loucura de fazer isso, então, comenta aí embaixo, eu tenho, ou eu não tenho, assim, nossa, meu bairro irritante, eu achei, então, eu vou acabar por aqui, eu, eu vou gravar pra lá de umas, onze horas pra lá, já são, oito horas, então, falou isso, e aí Obrigado.